Disposição não falta para a criançada. Nas férias, então, a energia delas redobram. O jeito é cair na brincadeira. Neste parque de Goiânia, é fácil encontrar a meninada praticando atividade física. Cada um a seu jeito. Que o diga a Maria Sofia. Aqui tem brinquedos para a gente brincar, correr, passear, sair um pouco da frente do celular, do computador, principalmente da televisão, porque eu gosto muito da televisão. E ela não é a única. As irmãs Lara e Alice também se jogam nas brincadeiras. É no alto, no baixo, não importa. O que vale para elas é gastar energia. E disposição, a dupla tem de sobra. Afinal, férias é motivo de diversão. E as irmãs têm as brincadeiras preferidas. Subir nos negócios, escorregar, balançar. Eu gosto do balanço, eu gosto desse brinquedo aqui que a gente escorrega. Eu gosto do trepa-trepa. Eu também gosto de fazer exercício. Promover algum tipo de atividade física na infância ajuda no fortalecimento e desenvolvimento de músculos e ossos, enquanto outras servem para melhorar a flexibilidade e as articulações. Em era digital, é cada vez mais difícil incluir as atividades para as crianças, já que a maioria passa a maior parte do tempo em frente às telas. Andar de bicicleta, jogar bola, isso não tem idade. A gente pode praticar desde todas as idades, desde que a criança comece a andar. Agora, uma atividade física mais focada, como musculação, ela requer uma avaliação. E a gente recomenda que se inicie mais na pré-adolescência, após os 12 anos de idade, pelo menos. Segundo o pediatra, é na infância que a criança vai desenvolver, já que é neste período que ela vai expandir a capacidade física, motora, comportamental e cognitiva. E estimular a atividade física é fundamental para um crescimento saudável. Por isso, é importante tirar as crianças da frente da tela, onde elas passam grande parte do tempo e levá-las a parques para fazer atividades e gastar a energia acumulada no corpo. Para que se construa um hábito saudável, porque essa criança vai viver muitos anos. E ela vai colher esse sedentarismo, essa obesidade que ela tem hoje com 10, 12, com 8 anos, lá na frente, com 60, 70 anos. A dona Paula, que trouxe os netos Lucas e José para brincar, e ela conta que é importante esse momento de atividade e diversão com os netos. É gratificante. É muito bom um jeito de andar com eles, todo mundo tiver essa oportunidade de trazer, que é bom para a gente e para eles, melhor ainda. A dupla Alice e Lara aproveitam cada minuto no parque. Com elas, a diversão é garantida. E quando fala em celular para elas, pelo menos enquanto estão aqui, ele não tem vez. Você se sente mais disposto depois, eu gosto porque se sente mais forte. Aí também para quando acabar as férias, começar a semana de aula, você já estiver mais forte. Você pode conhecer novas pessoas, conhecer novos amigos. E também você fica melhor do que quando você fica no celular, seus olhos ficam meio com sono. E aí